Amanhã tem mais, tem moda de viola, amanhã tem mais, tem safona que chora, amanhã tem mais E o melhor é que não tem você Eu sinto o João há um ano e meio e durante o primeiro ano eu já conheci 50 shows Porém eu acho muito pouco, porque o João é um nome de felicidade pra mim E eu tenho muito orgulho de levar ele comigo aonde eu for, eu te amo João Amanhã tem mais, tem moda de viola, amanhã tem mais, tem safona que chora, amanhã tem mais E o melhor é que não tem você Amanhã tem mais, tem barra lá em casa, amanhã tem mais, tem churrasco na praça, amanhã tem mais